Olá, olá, bom dia, bom dia todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Educação, a nossa aula de arte, o professor Adeudo Alves com vocês aqui agora, e a gente vai voltar a falar sobre as conceitualizações na questão da expressão artística em teatro e dança, a gente começou isso na aula passada, deu uma pincelada, depois falou de grafite, e hoje a gente vai aprofundar mais essa questão, certo, hoje são 27, aliás 28 de outubro, vamos lá, roteiro da nossa aula, aqui, dança e teatro conceituais, o objetivo é conhecer as propostas e ideologia das artes, seus conceitos em dança, expressão urbana, cultura de massa, e no finalzinho a gente responde uma questão ou duas, vamos começar aqui então, a gente tinha falado na outra aula sobre essa história da dança como forma de expressão, certo, na arte, ela não apenas descreve, de acordo com o texto, elementos simbólicos da música, como assim escrever elementos simbólicos da música? Quando você está dançando, ou quando o artista está dançando, o profissional da dança está executando a sua ação, ele vai estar acompanhando a música e transcreve, fazendo aí a representação dos elementos simbólicos dessa música, certo, e passando para o corpo esse movimento, que vai denunciar a nossa estrutura psicoespiritual, emocional, mostrando nas entrelinhas do emaranhado de detalhes alinhavados na espinha dorsal daquilo que criamos, a nossa concepção, a nossa forma de agir, pensar, sonhar e viver a vida. Está tudo isso dentro da dança, professor? Tudo isso, da mesma forma que você vê uma história contada, um assunto abordado, num livro que você lê, numa música que você ouve, numa peça de teatro que você acompanha, a dança vai fazer a mesma contação de história através de expressão corporal. E a gente entende sim, porque é um corpo humano se movimentando, falando a outros corpos humanos que estão vendo essa expressividade e assim como posses, possedentes de um corpo humano vão entender. A dança precisa ser conceitual. É uma afirmação bastante contundente e que está presente principalmente dentro da dança contemporânea. Ô nome grande, contemporânea. Diferença? Tem diferença? Tem. A gente tem a dança tradicional, a dança clássica, a dança moderna e a dança contemporânea. A gente tem que imaginar o seguinte, a dança tradicional são aquelas danças envolvendo os folclores de cada lugar. Certo? As danças típicas, que a gente vai chamar assim. Que tem uma representatividade simbólica muito forte de envolvimento com as comunidades das quais elas se originam. Então, coreografia, música e os movimentos, lógico, a própria coreografia, dessas danças típicas, elas vão ser simbólicas e vão contar uma história de representação histórica. O balé clássico, a dança clássica, ela não tem esse envolvimento folclórico. Ela foi criada para uma expressão mais aprofundada das propostas de movimentação do corpo, seguindo a chamada música clássica. Essa representação do balé clássico é mais técnica, muito mais técnica. E não vai atravessar os processos de conceito, de conceitualização, que atravessam o abstracionismo do pensamento humano. A subjetividade, ela é muito mais objetiva. A dança moderna vai começar a flertar com essa subjetividade e vai apresentar um pouco dela. E a dança contemporânea vai representar mesmo. A dança contemporânea é a linguagem por excelência dessa subjetividade humana. E por conta disso, ela diz aqui que precisa ser conceitual. Sem sentido ou simplesmente vamos criar algo mesmo para a finalidade puramente estética, serve unicamente para showbiz e nada mais. Não pode ser assim. Uma dança dentro da proposta contemporânea não pode ser sem sentido, ou simplesmente para criar uma finalidade estética, como é o caso do balé clássico. Professor, você está dizendo que o balé clássico não desperta sentimento? Não diretamente e aprofundadamente. Quando você vê um quadro clássico pintado, a Mona Lisa, por exemplo, eu falo sempre a Mona Lisa porque é a referência maior. Não vou chegar aqui e falar de um quadro que não é popular, senão o exemplo não vai chegar até vocês. Mona Lisa é uma pintura clássica, renascentista, que expressa o desenvolvimento de técnicas da época do Renascimento, que vai falar de uma beleza clássica, uma beleza de uma estética harmoniosa, equilibrada, sem extravasar na questão do sentimento e da subjetividade. Você observa a beleza pela beleza. E há gente que nem acha bonito. Mas os quadros clássicos têm essa vertente. É puramente estético. O balé clássico, do mesmo jeito. É puramente estético. Não há sensibilidade na proposta da dança em si. É tudo muito técnico. Eu não estou dizendo que as pessoas não sorriem. A bailarina ri. Mas é só isso. E é um riso ensaiado. É tudo muito mecânico, muito perfeito, muito plástico. Não existe um sentimento de dentro para fora. Ok? Ela é puramente estética. A dança contemporânea não vai ser assim. E também não vai servir unicamente para o showbiz. Certo? Por quê? Porque se fosse tudo isso, se fosse sempre assim, sem sentido, ou simplesmente para criar uma coisa com finalidade puramente estética, ou simplesmente para ser único para o showbiz, aí o aplauso seria vazio de conceito. Se aplaude uma peça de dança clássica, de balé clássico, você aplaude pela beleza, pela tradicionalidade, pela suntuosidade, pela técnica. Por ser simétrico, harmônico e equilibrado. Quando você aplaude e entende um show de dança contemporânea, você aplaude de dentro para fora, se você entender o processo, se você entender o conceito. Certo? É muito mais visceral. Não é um aplauso vazio de conceito. E é isso que busca a conceitualização, né? Quando ele diz que a dança precisa ser conceitual. E o teatro também vai atrás disso. O que é um conceito? Conceito é tudo aquilo que o entendimento concebe. É a moralidade de um conto cantado e expresso em movimento na música. Ou mesmo na sua amoralidade ou imoralidade. É o provérbio e a sentença da nossa posição física e mental, daquilo que pensamos sobre dançar com essência. Ou seria melhor dizer, dançar com consciência. É bom lembrar que a gente está falando de dança profissional contemporânea. Mesmo assim, as danças cotidianas, elas podem ser feitas com essa tal de essência. Com essa tal de consciência. A exploração do movimento corporal nesse sentido, ela é muito mais subjetivamente aprofundada. Dançar para passar uma ideia, uma mensagem, tem que atravessar as questões subjetivas. Ok? Bom dia, Laís e L. Que já está acompanhando a gente aqui. Bom dia para a Dendi também. Então, esse conceito, esse dançar com essência, esse dançar com consciência, precisa de uma construção conceitual, precisa de uma ideia, precisa de uma proposta que vai servir de fio condutor para a narração daquilo que está sendo dançado. E, geralmente, esses conceitos são humanos, subjetivos, sociais, políticos e críticos também. A dança contemporânea vai ter uma análise muito mais crítica da sociedade em que ela está apontando a sua mensagem. E política. E política. A dança improvisada também possui seu conceito. A gente vai ter aqui a dança improvisada, a dança coreografada, e a chamada dança sonorizada, e aquela também articulada no silêncio. Como assim, professor? Tem assim? Eu achava que dança era só música, corpo e movimento. Não. Essa dança de música, corpo e movimento, ela pode ser coreografada ou improvisada. As duas têm seu conceito. A dança sonorizada, que acompanha o processo de coreografia através do som, tem o seu conceito. E aquela dança que é articulada no silêncio também tem. Mas existe essa dança, professor, sem música? Quando a gente falou numa outra aula aqui sobre o desenvolvimento da dança moderna e contemporânea, a gente citou alguns nomes. Certo? Primeiro, o da Isadora Duncan e... Agora eu tenho que continuar. Isadora Duncan. Foi o que ela fez? Foi a primeira que disse assim, esse balé clássico só existe ele e eu estou cansada, eu não aguento mais meus pés nessa sapatilha de ponta, não quero mais o cabelo preso demais desse jeito aqui, eu me sinto amarrada, esses partilhos, tutu, e ela desistiu de tudo isso e foi procurar uma coisa mais expressiva, mais branda, mais livre, considerada aí a mãe da dança moderna, a Isadora Duncan, americana. Depois, uma pessoa apareceu e disse assim, interessante isso aqui que a Isadora fez, vamos analisar mais de perto, aí ele construiu toda uma ciência, toda uma pesquisa em cima do movimento corporal. Esse rapaz foi o Rodolfo Laban. Só lembrando aqui rapidinho para vocês, o Laban instituiu um sistema de reconhecimento de todos os movimentos do corpo, em várias situações, não só dançando, como trabalhando também. E aí ele desenvolveu técnicas para que a dança pudesse explorar muito do que ela precisasse, respeitando os limites da movimentação do corpo. Rodolfo Laban, que intensificou o que a gente chama de dança moderna. Nessa sequência de pensamento, de orientação, de criação de coreografia, vai aparecer outra pessoa, chamada Mercy Kenningham. Mercy Kenningham. Americana, estadunidense. Aí ele é que vai trazer essa história de conceito. De subjetividade, de expressividade quase espiritual para a dança. E ele estabelece o que a gente chama de dança contemporânea. Um passo além da dança moderna. Mercy Kenningham. Aí nessa história de dança sonorizada e dança articulada no silêncio, a gente vai ter duas criaturas importantíssimas para desenvolvimento de uma ideia de dança, certo? Mary Wigman. Alemã. que vai tratar da chamada dança abstrata. O que é essa dança abstrata para ela? Não precisa nem de som. E a Martha Graham. Que vai desenvolver uma possibilidade bem maior de subjetividade dentro dessa mesma expressão. Então, tanto a Mary Wigman quanto a Martha Graham vão desenvolver a dança, o expressionismo da dança e a dança abstrata. Aquela que não precisa de som. Apenas o movimento do corpo. Ou sons diferentes daquilo que a gente chama de música. Certo? Então, esses nomes são muito importantes. Isadora Duncan. Rudolf Laban. Mercy Kenningham. Mary Wigman. Martha Graham. Certo? E não foi assim do nada. Esse pessoal pesquisou bastante. A Martha, inclusive, fez pesquisas em torno da expressividade corporal de comunidades africanas. Para poder constituir aí a sua ideia. Bom, porém a dança com propósito não apenas vem de dentro. Ela parte de todas as direções que esse seu ser consegue dimensionar. Inclusive, daquelas que não são mensuráveis. A dança conceitual é quântica. Saltos imaginativos são uma função mental. E ela cresce em energia, tornando-nos maiores em todos os sentidos. Você já ouviu falar da expressão nossa? Ela é pequena, mas cresce quando dança. Sim, né? E mais além. É quando o ser humano sai do seu próprio nicho físico, existencial e transcende em espírito e expressividade. E isso tem a ver com talento? Tem a ver com sentimento? Que pode construir uma performance tão boa e tão gigante que aí você olha e diz assim, Ah, isso é talento. E dentro do cerne da dança contemporânea vai estar aí sempre essa proposta conceitual. Bom, há quem tema dar um passo à frente, cruzando a linha da inovação. Isso quando não o fazem por mera necessidade de ser diferente, copiando ideias que já possuem marcas. Por exemplo, já ouviram falar de Vitor Araújo? O rapaz é um pianista ímpar e faz coisas que jamais ninguém ousou fazer com o piano, dançando enquanto toca, tendo orgasmos musicais e convidando a plateia para interagir com ele. É diferente de alguém que somente senta à frente do piano e toca uma peça. Então, o Vitor vai muito além disso e quebra as expectativas. A performance do Vitor enquanto pianista, se ele for só sentar na frente do piano e tocar, ela é performance, por si só já conceitual. Mas como ele faz isso, ele dança enquanto toca, convida a plateia para interagir com ele, aí ele já transforma isso, a gente já viu aqui em uma outra aula, transforma essa performance no que a gente chama de happening, que é aquela performance onde o público faz parte de. E isso em dança e música é extremamente conceitual. Trabalha a partir de uma ideia nova, de uma proposição que quebra os paradigmas da tradicionalidade. Ok? Então, não esqueçam desse ponto quanto a conceito, que é o pensamento em volta daquilo que precisa estar construindo uma ideia para passar uma mensagem. Sempre usando o corpo e o movimento como meio para isso. não é uma mensagem verbal, escrita, direta. Ela é intuitiva, ela é sentimental, ela é subjetiva e, portanto, bastante complexa. Ok? Aí, para falar de profissionais que trabalham diretamente com essa questão conceitual, a gente traz o trabalho da coreógrafa e bailarina alemã Philippine Bausch, que ficou conhecida por Pina Bausch. Nasceu em 1940 em Soligen, na Alemanha, e faleceu em 30 de junho de 2009, aos 68 anos, na cidade de Fupertal, também na Alemanha. O que ela fez, querida Pina Bausch? Primeiro, ela teve contato com grandes coreógrafos da época, como Alfredo Curvino e Antony Tudor. E toda essa bagagem cultural a fez crescer espontaneamente como artista. Dali para frente, o nome de Pina virou sinônimo de dança contemporânea. Então, sempre que a gente fala de dança contemporânea, tem dois nomes bastante referenciais. Um eu já tratei ali atrás, que foi o do Mercy Kenningan. Por que a Pina Bausch entra com essa proposta também de ser reconhecida como sinônimo de dança contemporânea? Porque ela vai unir duas linguagens que, antes dela, pareciam muito distantes. O teatro e a dança. O teatro tradicional, a dança moderna. E aí ela constrói uma coisa que vai ser chamada de Tanztheater, ou dança-teatro. Lá na proposta dela na Alemanha, em Fupertal. O sujeito, a pessoa que dança, que está interpretando a mensagem, pela qual Pina Bausch se interessava e com o qual trabalhava, não poderia ser outro, senão o indivíduo contemporâneo. O intérprete da dança para Pina Bausch tinha que ter essa representação de indivíduo contemporâneo. Se você pega, de novo, a referência da dança clássica. Nós estamos em 2022. Hoje são 28 de outubro. Nós, dentro da linha do tempo, nós estamos na ponta do futuro, olhando para trás. E lá atrás, a gente teve, no século XVII, XVIII, uma sociedade completamente diferente da sociedade que nós temos hoje. Em tudo, pensamento, comportamento, tecnologia. E lá naquela época, se mantinha a expressividade de dança, que a gente chama de balé clássico. Que era representativa daquela sociedade do século XVIII, XIX. Então, por que que a dança muda tanto? Por que que o teatro muda tanto? Por que que muda tanto as expressividades artistas com o passar do tempo? Porque a sociedade muda. E a busca dos coreógrafos, como o trabalho aí da Pina Bausch, é de atualizar esse ser, esse indivíduo contemporâneo. Que lá no balé clássico vai interpretar o indivíduo da contemporaneidade da época. Então, a simetria, o equilíbrio e a harmonia plásticas do balé clássico vão ser representativos do século XVII, XVIII, XIX. Então, esse dançarino da contemporaneidade, esse indivíduo vai interpretar o indivíduo da contemporaneidade. Era essa a busca da Pina Bausch. Que foi um fruto da consolidação do individualismo moderno, que durante o século XX ganhou novos formatos. Por isso, ela vai procurar colocar elementos diferenciados também no palco, na hora da dança. A gente vê aqui que o pessoal está em cima de mesas, tem flores. E ela vai usar também outros artifícios cênicos para conseguir essa proposta aí ser realizada. Um exemplo é uma peça onde duas mulheres, duas dançarinas, está bem aqui, é nessa foto aqui, isso. Nesse espetáculo aqui da Pina, você vê que ela está num canto de uma sala, e aqui tem algumas sombras. Mas o palco, quando a cena se abre, o palco está cheio de cadeiras. Cheio, lotado de cadeiras no palco todo. E ela se movimenta, tanto ela quanto a outra dançarina, se movimenta dentro desse palco, de olhos fechados. Vai para um lado, vai para o outro, faz toda a coreografia e não topa numa cadeira sequer. De olho fechado. Como é que ela consegue isso? É muito simples. Tem uma pessoa no palco que vai desesperadamente tirando a cadeira da frente enquanto ela se movimenta. Então, imagine o ensaio de uma coisa dessa. Para isso aparecer plasticamente para as pessoas no evento. Imagine o impacto que esse tipo de movimento causa em quem está observando o conceito por trás disso. Os obstáculos da vida, os problemas do dia a dia, que são pequenos, mas são muitos. Então, é nesse cerne de interpretação da vida cotidiana contemporânea que trabalha a Pina Bausch. A Tanztheater de Pina Bausch, ou seja, a dança-theatro, ela formou um grupo na Alemanha chamado de Wuppertal-Danztheater, que é o grupo de dança-theatro de Wuppertal. Então, essa Tanztheater de Pina Bausch originou-se no contexto de transformações das décadas de 60 e 70. A Segunda Guerra Mundial marcou o contexto histórico da infância de Pina Bausch. Mas, para entender a obra dela, é preciso voltar um pouco e olhar um movimento artístico originado por outra guerra. Sob os impactos da Primeira Guerra, vai florescer o expressionismo alemão. No expressionismo alemão, o que a gente tem na arte, que não seja a dança. Na pintura, o grito do Eduard Munch, baseado no expressionismo alemão. No cinema, muitas expressividades e filmes interessantes sobre a proposta. E a gente vai ter também outros artistas que vão explorar esse niilismo. O expressionismo alemão é muito voltado para um niilismo muito forte. A ideia niilista e, ao mesmo tempo, escatológica, de uma plena negatividade sobre o futuro da humanidade. É nesse expressionismo alemão que a Pina vai se basear. Que são um dos movimentos de vanguarda, fruto de um período em que toda a arte se reinventou em busca de novas linguagens para expressar as necessidades e sentimentos do século XX. E no início do século XX, até sua metade, não foi fácil não ter sentimentos negativos. Porque a gente tem duas grandes guerras na Europa. A primeira, de 1917, não, minto, de 1914 a 1918, passando por 1917. E a segunda, de 1939 a 1945. Muito próximos uma da outra. A sociedade toda destruída. Nesse pouco tempo. E tudo foi de uma força bastante transformadora. Principalmente para os pensamentos acerca do... Sobre o que a arte estava fazendo, o que a filosofia estava fazendo, o que a ciência estava fazendo. Que, de repente, acontecem essas guerras, apesar de todo esse desenvolvimento. Assim, a dança-teatro de Pina Bausch assimila a dança expressionista de Rodolfo von Laban, aquele que eu falei para vocês, e Kurt Joss. Mas, toma novos rumos integrados à estética anárquico-caótica. Que é característica do novo teatro dos anos 60. Ela vai unir dança e teatro nesse aspecto aí. Tanztheater. Ok? Bom, o processo criativo de Pina Bausch foi fundamental para que suas obras cumprissem suas propostas expressionistas e de crítica social. Que é um fator bem preponderante aí nessa criação, certo? Dessas linguagens novas a partir das duas grandes guerras. Sua maneira de criar revolucionou a história da dança, incorporando os lançarinos ao processo de criação. Pina Bausch iniciava suas pesquisas através de dinâmicas de improviso realizadas com seus bailarinos através de temas, perguntas, provocações que deveriam ser respondidas através de movimentos técnicos ou gestuais, palavras, frases, etc. Quando questionada sobre suas criações, a Bausch sempre declarou seu interesse pelo sujeito. Aquele mesmo sujeito contemporâneo. Ok? Aqui no espetáculo Água, a gente vê o que no palco? Água. Cai chuva nesse palco, nesse espetáculo aqui. Os dançarinos dançam o tempo todo debaixo d'água, né? Tem essa proposta aqui dos baldes. Tem uma rocha imensa no meio do palco. E aí eles vão desenvolvendo a coreografia a partir dessa ideia. Café Müller, de 1978, uma das obras mais aclamadas dessa coreógrafa, é um sensível retrato da realidade em que se encontra o homem contemporâneo. No palco, o cenário reproduz o ambiente de um bar ou restaurante, com mesas e cadeiras e uma porta geratória ao fundo. A baixa luminosidade contribuiu para dar uma estética sombria e fria ao cenário. A peça, que dura aproximadamente 45 minutos, retrata indivíduos isolados, solitários, ao mesmo tempo que denuncia, através da padronização de movimentos, as determinações e imposições sociais. O espetáculo não apresenta uma linearidade e não converge para a construção de um sentido ou de uma resolução. Configuram-se a fragmentação e o caótico, característicos das obras de Bausch. Não há um conteúdo narrativo. É exatamente aí que a obra dela passa a ser, passa a ter, a ser entendida como uma obra de pura fruição. Você não vai encontrar nas obras da Pina Bausch uma leitura tradicional direta, de começo, meio e fim, para você olhar e dizer, ah, eu entendi isso aí. Por que isso é tão importante para as pessoas entenderem o que está acontecendo? Porque a gente foi treinado desde muito cedo a morar dentro da nossa casinha da infância, do teatro infantil. Eu não estou falando isso de maneira pejorativa ou negativa, mas cada fase do desenvolvimento do ser humano é importante. E na fase adulta, a gente já tem que estar desamarrado das questões infantis. Nesse sentido de compreensão do mundo e de capacidade de criação, certo? De uma linguagem que possa ser clara e, ao mesmo tempo, subjetiva dentro da sua complexidade. Isso é o que a gente chama de maturidade da bagagem cultural. Como é que um ser humano adulto vai trabalhar as suas subjetividades se ele ainda está preso às suas objetividades infantis? Se ele não entendeu ainda que nem tudo tem começo, meio e fim? Então, como é que ele vai acertar e aceitar certas coisas do seu próprio entendimento, da sua própria psique, se ele não entende isso de uma forma indireta? Então, a narrativa infantil, do teatro infantil, da dança infantil de começo, meio e fim, com tudo muito clarinho, ela precisa se libertar, ela precisa ser liberta do indivíduo a partir do momento que ele começa a amadurecer. Por isso que muita gente não entende muito sobre conceito quando está vendo uma peça conceitual, uma dança conceitual, uma obra de arte conceitual, uma expressividade conceitual. Porque ela olha e diz, geralmente, ah, não entendi nada. Por que não entendeu nada? Porque não se liberou para o desenvolvimento de uma maturidade da sua própria bagagem cultural. Tem uma história interessante sobre essa questão de não entender o que está acontecendo no filme, tem um filme bastante conhecido, o filme Titanic. E na narrativa do filme, e os filmes, gente, principalmente esses filmes que pretendem ganhar dinheiro em produção, que é onde se coloca uma quantidade muito grande de dinheiro na produção para poder ter um retorno, esses filmes, eles precisam ser muito bem contados. Então, a linha de pensamento da contação da história tem que ser inteligível. Mesmo assim, um filme muito bem contado, a história como é o Titanic, ainda atinge pessoas do seguinte nível. Uma colega uma vez me contou que foi assistir esse filme com outra amiga dela e no final saíram as duas do cinema, muito satisfeitas, comentando sobre o filme. E essa amiga dela disse assim, maravilhoso filme, muito interessante, cheio de coisas, né, interessantes, cheio de informações bacanas, os efeitos, a história de amor em torno do desastre. Aí ela diz assim, eu só não entendi quem era aquela senhora, aquela velhinha, e o que ela fazia ali. Gente, a senhora era a personagem principal que contava a história toda. Então, para um ser humano chegar nesse tipo de, nesse nível de entendimento ou de falta de entendimento, ele precisa ainda evoluir bastante e sair dessa coisa do começo, meio e fim, para poder entrar em outras propostas de narrativa. Certo? E aí a gente cria possibilidade para entender propostas como a da Pina Bausch. Ok? Bom, o conteúdo são as próprias relações humanas e especialmente as não-relações. A solidão faz-se presente nos não-encontros observados durante a peça. Cada bailarino parece pairar solitário em seu universo particular. Quando há alguma interação entre personagens, essa se faz através de movimentos repetidos mecanicamente. E a sensação é de que um não percebe ou não se queixa, não se deixa afetar pelo outro. Quando personagens se tocam ou se abraçam, a gente ainda está analisando aqui a peça do Café Müller. As expressões faciais não transparecem satisfação ou prazer, evidenciando uma desarmonia entre a expressão dos dançarinos e suas ações. Mas por que que é assim? O que a Pina Bausch quer dizer com isso? Quer passar com isso? A gente viu lá no início que ela foi influenciada pelo expressionismo alemão, certo? E pelo niilismo, que é essa ideia filosófica quanto a questão da falta de esperança no futuro, certo? Uma negatividade que pode ser lida, ela não é construída, ela é lida na própria sociedade. A gente percebe esse niilismo, essa falta de objetividade de construção de futuro com significado na própria sociedade. A gente constrói ideias do nosso dia a dia com esperança, sempre com esperança. O niilismo é isso, é a falta de esperança. Não é uma proposta dela, é uma leitura que ela faz da própria sociedade. Ok? Quer aprofundar mais sobre niilismo? Você pode dar um Google, pode fazer pesquisa mais, voos mais por cima, mas se quiser se aprofundar, aí você procura os filósofos, a leitura de texto dos filósofos que falam sobre isso. Nietzsche vai ser um exemplo. Cuidado quando for ler textos assim, porque precisa de uma preparação, não é preparação psicológica, porque são textos complexos, então você precisa primeiro ir abordando devagarinho, lendo textos menores e menos complexos sobre esses autores, ou lendo sobre como esses autores escrevem, para poder entender melhor a proposta deles. Bom, uma arte que se expressa no sujeito do século XX e a partir dele, uma arte que se inspira no indivíduo contemporâneo e desenha-se em seus corpos, os bailarinos de Bausch são a fonte da coreógrafa para compreender o ser humano, são co-criadores de suas peças e são também o suporte no qual a dança se materializa. Por isso, ela vai trabalhar bastante nas oficinas, a expressividade pessoal de cada dançarino. enquanto no balé clássico a massa de dançarinos apresenta uma coisa só como uma unidade, ah, tem a bailarina principal, a bailarina principal é aquela que dança melhor. Apesar de todo mundo estar dançando perfeito, é aquela que faz mais perfeito do que todo mundo. E ela é o foco do personagem principal da ação contada. Mas ela é tão massa como as outras, massa no sentido de coisa única. é um bloco único de dançarinos representando a coreografia proposta lá. Na dança contemporânea há um núcleo de dançarinos que tem sua individualidade expressiva. É isso que é valorizado pela Pina Bausch. A dialética que se estabelece na dança-teatro de Bausch realiza-se na esfera do indivíduo. através de ferramentas geradas pela sociedade da qual o artista participa e da qual reintera valores. Mas a obra de Pina Bausch constitui-se ao mesmo tempo como um lugar de resistência e crítica aos efeitos ou consequências desta sociedade individualista. Então por que ela vai trabalhar sempre nessa questão do individual? Para fazer a crítica da sociedade individualista. Nós somos ainda... O que a sociedade fez da Segunda Guerra para cá contra essa proposta de individualismo? A gente inventou o smartphone que na verdade nem é contra é a favor do individualismo. mas sem smartphone a gente não vive, né? Vamos lá. Saindo da dança e indo para o teatro a gente tem aí a proposta do Bertolt Brecht e a conceitualização do teatro. Já falei dele aqui algumas vezes? Certo? Vamos aprofundar um pouco mais. Ele foi um ativista dramaturgo poeta encenador alemão do século XX que viveu durante a época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e a gente vai ter aí sim a influência dessas duas grandes guerras para o rapaz, né? Porque é do expressionismo alemão que vai gerar toda essa temática de reflexão sobre o que essas duas guerras trouxeram para a sociedade. Vai usar o seu trabalho e a sua arte para combater o fascismo europeu e hoje a gente vai falar como ele usou o meio político e o que se estabeleceu como época a partir dele no teatro. Alguns historiadores dividem o trabalho de Brecht em três fases. Na primeira fase de Brecht durante a época da República de Weimar depois da Primeira Guerra Mundial onde ele trabalhou como enfermeiro ele desenvolveu um teatro de entretenimento político. Ele era socialista e não comunista e portanto escreveu peças que além de entreter tinham um viés político ligado à luta de classes. Escreveu nessa época peças como O Casamento do Pequeno Burguês. Daqui a gente percebe o posicionamento político dele e não somente o posicionamento político mas a busca para envolver mais pessoas nessa ideia de conscientização de classe para fazer as pessoas entenderem qual o seu papel político na sociedade. essa foi a primeira fase a segunda fase ficou conhecida como teatro didático e como o próprio nome diz explicava e explicitava seu ponto de vista em suas encenações durante a época da ascensão do partido nazista e da quebra da bolsa de Nova York em 29 o Brecht utilizava uma estética expressionista e a gente vai falar mais tarde como é que era e começou a defender que política devia ser feita e entendida por toda a população olha só gente para ele política deveria ser feita e entendida por toda a população isso aqui é extremamente perigoso para quem está numa linha de poder a pessoa que está lá em cima e que manda e desmanda politicamente não interessa para ela ou para esse grupo que comanda que toda a população saiba entenda e pratique política porque aí ele vai perder a sua massa de manobra isso é muito claro e muito simples e para ele para o Bertolt Brecht precisava a Alemanha precisava que as pessoas entendessem e praticassem política no dia a dia exatamente para não cair nas armadilhas de quem estando no poder pudesse querer manipular essa população e então para atingir esse objetivo ele escreveu peças dialéticas que mostravam dois pontos de vista divergentes sobre um assunto as causas e consequências de ambos os lados e instigando a plateia a refletir e decidir qual lado apoiaria quem fazia isso já na Grécia Antiga era Aristóteles usava essa mesma dialética aqui para esclarecer e ensinar as pessoas sobre política ele também escreveu poesias para tentar alertar e acordar a população alemã do perigo que representava o partido nazista como por exemplo eu sempre trago essa né nesse poema o Brecht ele tenta fazer com que as pessoas entendam que o individualismo acaba com a sociedade quando você tem consciência de classe quando você sabe o seu lugar na sociedade e o lugar dos outros e como a política está presente para fazer com que cada um dentro do seu lugar possa trabalhar para o desenvolvimento do geral do todo certo você tem com certeza uma sociedade menos infeliz isso na visão lá do trabalho do Bertold Brecht no pensamento dele como socialista certo aí como é que ele vai fazer para ensinar as pessoas sobre isso ele usou de vários meios e esse poema traz o seguinte narrativa primeiro levaram os negros mas não me importei com isso eu não era negro em seguida levaram alguns operários mas não me importei com isso eu também não era operário depois prenderam os miseráveis mas não me importei com isso porque eu não sou miserável depois agarraram os desempregados mas como tenho meu emprego também não me importei agora estão me levando mas já é tarde como eu não me importei com ninguém ninguém se importou comigo então isso aqui mostra claro uma coisa muito repetida dentro da da política de consciência de classe sabe aquela história de unidos jamais seremos vencidos é por isso quando você tem o sistema político isso é histórico certo em que o ataque principal desse sistema para a sociedade é dividir as pessoas colocar uma para o lado e outra para o outro é porque o objetivo é conseguir derrubar dominar todo mundo através dessa divisão eu divido para conquistar então a ideia de coesão de união que faz a força da política colocada aqui ensinada pelo Bertold Brecht certo morava nessa valorização dessa mesma força quando ele diz eu não me importei com isso porque eu não era negro eu não me importei com isso porque eu também não era operário eu não me importei com isso porque eu não sou miserável eu não me importei com isso porque eu tenho emprego eu não me importei com isso por isso por isso por isso e agora é tarde estão me levando e ninguém vai se importar comigo porque eu não me importei com ninguém ele deixa claro que a gente precisa estar unido contra o que? contra qualquer coisa que possa vir tirar a nossa paz dentro da sociedade na valorização do ser humano individualmente e de todos os seres humanos era essa visão política que ele ensinava através do teatro dele ok só voltando aqui um pouquinho antes dos exercícios certo ele usava aqui para fazer essa proposta né de que a política deveria ser feita e entendida por toda a população na 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 execução das peças teatrais do do Brecht ele usava algumas linguagens onde a gente vai observar a chamada quebra de quarta parede certo que era a comunicação direta dos personagens da peça com a plateia até o renascimento isso nunca aconteceu com a comédia de arte isso passa a ter ali um embrião dessa ideia de quebra de quarta parede mas quem vai mesmo quebrar essa quarta parede tratar dessa comunicação em quem está apresentando a peça para aquele que está vendo vai ser o Bertolt Brecht para que ele faz isso porque ele quebra essa essa ilusão de que quem está no palco não tem nada a ver com quem está na plateia ele também faz isso com a música a música vai ambientar todo mundo dentro de um processo em que as coisas não entrem não aprofundem mais numa ilusão muito grande os personagens eles não vão interpretar indivíduos mas sim a classe social que esses indivíduos pertencem os gestos dos personagens também vão representar a sua classe social e não o indivíduo em si para mostrar o tempo todo para quem está vendo a peça essa colocação política esse estabelecimento de uma compreensão clara sobre classes para que ele faz isso por que ele quebra a quarta parede por que ele estabelece essa comunicação nova para manter o a pessoa que está assistindo a peça o público para manter o público acordado para não criar ilusão na cabeça das pessoas aí ele cria ele chama isso de criar um distanciamento então para criar esse distanciamento ele ele provoca através da música através da interpretação e da quebra da quarta parede o público tem que estar ciente que está vendo uma peça e não se envolvendo se entretendo a nível de chegar a se alienar ok por que que isso é importante olha se ele está ensinando sobre política sobre esclarecimento de posicionamento de classe é preciso que as pessoas estejam acordadas para entender isso então não é uma história que vai adormecer as pessoas mas despertá-las certo bom vamos aqui ao exercício eu trouxe essa questão sobre o Bertoldo Brecht vamos analisar o dramaturgo e teatrólogo Bertoldo Brecht é uma das fortes influências da linguagem teatral e só abrindo aqui um parêntese voltando a falar da Pina Bausch ela fazia a mesma coisa no teatro na dança de teatro dela certo então Bertoldo Brecht forte influência da linguagem teatral suas experimentações são consideradas referências para os estudos teatrais Brecht chegou a um conceito próprio de epopeia para tornar o espetáculo mais eficaz na luta social fornecendo meios para a realização do teatro político que foi denominado como teatro épico então falou em teatro épico um teatro político de Bertold Brecht aí ele vai ter umas características próprias que é essas que eu falei sobre a questão da quebra da corda parede do distanciamento da representação da música e dos gestos bom como forma de narrativa o teatro épico é caracterizado principalmente a partir de ele está perguntando aqui quais são as características que fazem o teatro épico ser o que ele é na letra A a gente vai ter a argumentação que aguça o espírito crítico produzindo o distanciamento busca de impacto emocional justificação de cada cena por si mesma letra B teatro sem cenários sem figurinos sem música sem maquiagem e até mesmo sem texto cenas de forte impacto visual letra C transgressão da lei da passividade concretização do ato coletivo intensificação da sensibilidade e renovação da percepção letra D transformação do espectador em protagonista da ação dramática preparação de ações reais que conduzam o espectador à própria liberação e a letra E estímulo do espectador por meio de temas provocantes ênfase no puro divertimento com certa origem melodramática diversão com pouco esforço intelectual então a partir de qual dessas alternativas a gente vai encontrar a principal característica do chamado teatro épico do Bertoldo Brest vamos analisar aqui vamos começar por baixo aqui pela pela de baixo pela letra E ela diz assim estímulo do espectador por meio de temas provocantes a política é um tema provocante ênfase no puro divertimento diversão com pouco esforço intelectual vocês acham que uma pessoa que está predisposta a ensinar sobre política e esclarecimento sobre posicionamento de classe social vai jogar uma peça para esse público apenas para divertir e sem que esse público tenha o mínimo de esforço intelectual para aprender alguma coisa é claro que não então a letra E não faz parte das características do chamado teatro épico professor repete por favor teatro épico é o que mesmo é esse teatro preocupado do Bertoldo Brest preocupado em ensinar política e posicionamento de classe para as pessoas ser didático nesse aspecto beleza letra D fala assim transformação do espectador em protagonista da ação dramática preparação de ações reais que conduzem o espectador a própria liberação não é essa vivência desse jeito que é proposta não a peça tem o seu próprio protagonista e não é quem está vendo a peça quem está assistindo a peça vai ficar o tempo todo acordado consciente do que está acontecendo e aprendendo mas não vai ser transformado em protagonista então letra D não na letra C ele diz transgressão da lei da passividade ou seja o público passa a ser ativo nessa proposta de compreender o que está acontecendo concretização do ato coletivo no momento que o público se torna ativo ele se vê dentro de um núcleo dentro de uma de uma comunidade de pensamento igual intensificação da sensibilidade e renovação da percepção tudo isso acontece no teatro épico está certo estão certas mas vamos ver as outras letra B diz assim teatro sem cenário sem figurino sem música sem maquiagem e até mesmo sem texto cenas de forte impacto visual como é que você vai fazer uma cena de forte impacto visual ou qualquer que seja a cena sem texto sem figurino sem música sem maquiagem só sem figurino já fica dizendo aí que os os atores vão estar nus no palco como assim não funciona desse jeito letra B não está correta a letra A diz assim argumentação que aguça o espírito crítico hum está certo também porque ele vai estar ali argumentando uma coisa que vai fazer você criar o espírito crítico e aguçá-lo produzindo distanciamento era esse distanciamento que ele queria qual distanciamento? esse de não fazer você se envolver com a peça nível que você entre numa ilusão né você esteja sempre aprendendo busca de impacto emocional e aí já não era já não era isso exatamente que ele estava buscando né impacto emocional não era proposta do teatro épico do Bertolt Brecht certo e sim aprender posicionamento político consciência de classe e justificação de cada cena por si mesma não era uma proposta porque ele fazia com que todas as cenas tivessem um encadeamento ok então apesar da letra A falar de argumentação que aguça o espírito crítico todo o resto depois está incorreto certo então letra C transgressão da lei da passividade concretização do ato coletivo intensificação da sensibilidade e renovação da percepção são características principais do teatro épico de Bertolt Brecht certo pessoal beleza então finalzinho da nossa aula aproveitando para agradecer a participação de vocês um bom dia para Lays e L um bom dia para todo mundo um ótimo final de semana para todos vocês e até a próxima aula na segunda-feira um grande abraço tchau 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 tchau